O quinto episódio de Falcão e a Cidade Invernal finalmente está entre nós e que episódio, meus amigos? Que episódio? Teve John Walkie apanhando, o Sand se tornando finalmente o Capitão América e assumindo o legado do escudo. No vídeo de hoje, chegou a hora de a gente falar dos principais pontos desse episódio, fazer aquela clássica review da série, certo? Então, se você está gostando da série, já vai clicando no like. Meu nome é Rafael e me acompanha até o final. E o episódio já começa com o Sand e o Bucky enfrentando o John Walker, o tão aguardado embate que a gente queria ver desde o primeiro episódio. E foi simplesmente uma luta épica, galera. Estou lembrando aqui, ver aquela cena lá foi muito louca, o Sand e o Bucky se ajudando, enfrentando o John Walker, estirando o escudo, a força dele, e aí depois o John Walker arranca as asas do Sand, quase mata o Sand, o Bucky apanha. E aí no final dessa luta épica, o Bucky quebra o braço do John Walker, e aí o Sand vai lá e tira o escudo das mãos dele. Tiraram a força, e é isso mesmo. O episódio já começa com a cena de tirar o fôlego. Depois, o resto do episódio é mais calmo, para desenvolver mais a história e os personagens. E a gente tem aquele momento que o Sand conversa com o Bucky, e aí chega o soldado Torres. E aí o Torres pergunta para o Sand o que aconteceu com a asa dele, que tinha quebrado. E aí o Sand fala que ele pode ficar com a asa. E bom, galera, isso pode significar que a gente vai ter um novo falcão no MCU. Porque nos quadrinhos, o Sargento Torres se tornou falcão, depois que o Sand se tornou Capitão América. Então o Torres foi o segundo falcão, e pelo visto, isso que vai acontecer no MCU, porque o Sand falou para ele ficar com as asas. Então é bem possível que a gente vai ter um novo falcão aí no MCU. E depois a gente tem um julgamento do John Walker, que ele se ferrou pra caramba. Foi retirado o título de Capitão América, perdeu todos os benefícios que ele tinha. Cara, o John Walker, ele é um fracassado, é basicamente isso. Mesmo com o soro do Super Soldado, ele apanhou do Sand e do Bucky, apanhou quando não tinha um soro. Mas com certeza ele tem algum parafuso a menos, e agora que ele está com o soro, isso ficou pior ainda. Porque ele mentiu lá para os pais do Lemar, ele está meio estranho, sabe? Está com um parafuso a menos, é praticamente isso, está pistola. E já falando dessa na pós-crédito, que a gente vê o John Walker construindo o seu próprio escudo a partir de várias sucatas. E quer apostar quanto que esse escudo vai quebrar no próximo episódio. Com certeza alguém vai dar um soco nesse escudo, e aí ele vai quebrar. E agora vamos falar sobre a tão aguardada participação especial que esse episódio iria ter. E a gente ficou a semana toda teorizando quem poderia ser, e no final foi a Condessa Valentina Alegra de Fontane. Eu não vi ninguém falar dessa personagem, e cara, ela vai ser importante para o futuro. Foi uma participação mais pequena, vamos dizer assim, foi bem pequena mais do que eu esperava. Mas deve ser importante para o futuro do MCU. Porque nos quadrinhos, essa personagem foi uma agente da SHIELD, que trabalhava em parceria com Nick Fury. E mais tarde ela foi descoberta como uma agente infiltrada da Hydra. E aí mais tarde, ela assumiu o codinome de Madame Hydra. E eu estou falando que ela vai ser uma personagem importante para o futuro do MCU, porque tem rumores muito fortes. Está praticamente confirmado que essa personagem vai aparecer no filme da Viúva Negra. E tudo isso aí eu já achei a preparação para os Thunderbolts. A Condessa Valentina apareceu ali no episódio meio que recrutando o John Walker, falando ali por missões futuras com ele. E ela falou que ela vai ligar para ele, é para ele atender essa ligação, né? Então eu acho que ela está trabalhando junto com o General Ross, e já está começando ali a recrutar os membros dos Thunderbolts. E tem mais, galera. No início da invasão secreta nos quadrinhos, a Madame Hydra foi uma das primeiras personagens a ser reverada como uma screw disfarçada. E como a gente sabe, vai ter a série Invasão Secreta, e os screws estão espalhados por vários lugares do MCU. Então será que ela pode ser uma screw? Pode ser revelada como uma screw futuramente? Não sei, é uma teoria. Mas eu acredito mais na chegada dos Thunderbolts. Enquanto estava tudo rolando essa parada toda aí, o Buck foi lá e resolveu o assunto com o Zemo. Eles foram lá para Sokovia, porque era lá que o Zemo estava. Foi uma cena muito legal ver o Buck ali com as balas na mão, falando que ele não é mais de fato Soldado Invernal para o Zemo. E aí o Buck também levou ali a Dora Milaje para finalmente levar o Zemo preso. E aí que vem uma coisa muito interessante, galera. Eu não acho que esse foi o fim do Zemo no MCU. Pelo contrário, eu acho que está só começando ainda. A Yoh, que é ali a líder da Dora Milaje naquele momento, falou que o Zemo vai ser levado para a balsa. E sabe que prisão é essa? É aquela mesma prisão que o time do Capitão América ficaram presos lá em Guerra Civil. E quem tem acesso àquela prisão que cuida dali? O General Ross. E aí, para mim, isso ressalta mais ainda a teoria da chegada dos Thunderbolts. Porque o que impediria o General Ross de falar ali com o Zemo? E só lembrando, galera, o Zemo é o líder dos Thunderbolts. Por isso que eu acho que ele vai voltar aí no futuro com os Thunderbolts. Eu ainda acho que o General Ross pode aparecer aí no próximo episódio, na cena pós-crédito, conversando com o Zemo sobre matar a equipe. E outro momento muito importante, muito impactante, foi aquela conversa do Isaiah Bradley com o Sam sobre o que aconteceu com o Isaiah Bradley no passado, os experimentos que fizeram com ele, o quanto ele sofreu. Foi todo um diálogo muito bem escrito. Foi uma cena boa pra caramba, sabe? Tipo, forte, sim. E o Isaiah Bradley falou que os Estados Unidos nunca vão aceitar ter um Capitão América negro. E aí o Sam até ficou meio assim, sabe? Tipo, mas, cara, é legal porque isso tá sendo uma preparação pro Sam se tornar o Capitão América. Ao longo desses episódios que teve, a gente viu como o Sam é o cara pra carregar o escudo, como ele precisa carregar o escudo, sabe? Você vai imaginar que era muito legal. E finalmente, né, no final do episódio, o Sam pega o escudo pra ele e vai vestir o uniforme. E mais, galera, nesse episódio também ficou mais forte ainda a teoria que a Sharon Carter é o Mercador do Poder. Tem um momento que ela aparece lá conversando com alguém no telefone, aí ela falou que dobra o preço. Não sei, galera, ali foi muito cara de vilã. Eu não tô com o pé atrás ainda sobre essa teoria dela ser o Mercador do Poder, mas essa teoria tá se fortalecendo a cada episódio. E mais, teve um teaser que saiu dos dois episódios finais, né? E tem um momento lá que aparece a Sharon Carter com muito pique de vilã. Então, realmente, essa teoria tá se fortalecendo mais, mas eu ainda tô com o pé atrás em relação a essa teoria. Outra coisa legal desse episódio foi como a relação de amizade entre o Bucky e o Sam evoluiu muito. Como no começo da série eles não se davam, sabe? Ficavam sempre trocando farpas. E como eles estão aqui no final agora? O Bucky chegando lá pra entregar aquela maleta, que a gente sabe o que tem naquela maleta. E aí o Bucky começa a ajudar o Sam a arrumar o barco, ele paquerando a irmã do Sam e o Sam ficando pistola. Puxa, foi muito legal. A gente finalmente viu o Bucky mais feliz. Ele dava sorrisos verdadeiros, não aqueles forçados como nos primeiros episódios. Como eu falei, galera, essa série tá desenvolvendo muito, e muito bem desenvolvido, o Sam, o Bucky. E esse episódio foi muito mais um episódio pra desenvolver a trama e mais ainda os personagens de uma forma rápida. Como aquele momento que o Sam tá treinando com o escudo, e aí ele joga o escudo, e aí o Bucky pega o escudo. Aquela conversa deles também foi muito legal, o Bucky falando que ele ainda tem o Pesadelos, e aquele escudo é o que resta de uma família pra ele. Mas, cara, a amizade do Sam e do Bucky é uma das melhores coisas dessa série. E mais pro finalzinho do episódio, a gente vê aquele momento lá do Sam treinando, com o escudo, mal estilo Rock e Balboa, e foi muito top ver o Sam treinando, evoluindo com o escudo. Agora, meus amigos, só falta ele vestir o uniforme de Capitão América, que a gente sabe que ele vai vestir esse uniforme, é o que tá naquela maleta, e já vazou brinquedos, e esse uniforme meio que vai ser um híbrido de Falcão e Capitão América. Eu tô ansioso pra caramba, vai ser a coisa mais épica, com certeza, da série. Foi a jornada do herói, o Sam, indo atrás do escudo, e finalmente entendendo o que ele é, entendendo o que aquilo significa pra finalmente ele se tornar o Capitão América. E teve também o finalzinho dos Apátridas com o Batroc, o Batroc se uniu a eles, porque ele queima a vingança contra o Falcão, promete muito, o John Walkie vai pra batalha final, o Senna vai como o novo Capitão América, o verdadeiro novo Capitão América, e o Bucky também vai pra lá, os Apátridas, o Batroc, a Sharon também vai pra lá, então vai ser a resolução, o grande final, o grande encontro, que vai ser a coisa mais épica. E eu tô botando muita expectativa, vai ser a coisa mais épica que a gente vai ver. Foi um episódio muito legal, foi um episódio pra desenvolver a trama, desenvolver os personagens, que tá indo muito bem. Esse episódio teve tudo que a gente queria ver desde o começo, que foi o John Walker levando uma surra do Serna e do Bucky. Foi épico. Só não é mais épico do que a sua inscrição. Então se você for novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho, pra receber os próximos vídeos da Marvel, os próximos vídeos de Falcão e o Soldado Invernal. E também se você quiser ter um contato mais direto comigo, me siga lá no Instagram, EiRafaelV, porque lá eu interajo com todo mundo, respondo várias perguntas, faço várias enquetes. Esse vídeo aqui vai chegando ao fim. Até a próxima, valeu! Tchau!